O que acontece com os votos nulos e brancos? Eles se acumulam e vão para o Boulos, para algum candidato? Acredito eu, né? Não, vai para ninguém. Somos votos válidos. Agora, se você tem muito voto nulo, a soma do voto válido, vai ser menor. E aí o Boulos tem os votos dele firme e ele vai ter uma vantagem. A lógica é essa, né? Ele faz questionamento porque ele fala que onde o Marçal vai, né, dava aquela multidão, né? O camarada... Rapidão, mano. Olha só. Hoje é o dia de responder as provocações? Isso. Tem uma moça aqui no chat que é, olha só. Eu vou ler a mensagem dela. Vou dar esse destaque. Ela falou assim, chora, Glauber. Aí depois ela falou assim, é... Chora, Glauber, o senhor está me deixando muito feliz. Isso, o senhor está me deixando muito feliz. Só que eu já tinha reparado quando ela entrou aqui que ela postou missão e postou o... o amarelo e preto, né? O amarelo e branco, preto e branco. Amarelo e preto. Que é o... o partido que o MBL está tentando. Então, ela deve ser do grupo do MBL, uma militante do MBL. E ela está feliz agora porque o MBL criticou o Marçal, né? E o Marçal está fora. Só que ela está confundindo a gente, né? Com militância. Entenda uma coisa, cara. ó... Quantos que o MBL elegeu? Né? Quantos vereadores? Eu vi uma transmissão esses dias, o Renan falando em torno de 25 a 30 vereadores. O MBL elegeu quantos? Vamos procurar para saber se a missão e se o MBL foi bem sucedido. Se você tem motivo para comemorar. Eu... Única tristeza minha é ter que ficar aqui duas horas respondendo o superchat da audiência, mantendo o nosso compromisso e a nossa tradição de ler todo o superchat e ter um monte de superchat de torcedores que tiraram o dia para, né? Provocar. Cara, eu não vou deixar tirar o superchat. A minha equipe está aqui a testemunha. Eu não deixo apagar comentário. Eu não deixo ficar banindo gente no chat porque está criticando, porque está falando mal. Todo mundo me sacaneia à vontade. Quem critica, critica à vontade. A gente não faz isso. Essa é a minha única tristeza porque eu estou aqui, né, porra, praticamente no dia, né? É sabatina com fala globa, né? Está tranquilo. Agora, porra, quem é militante político tem que ter força de fazer a tua militância política. Eu não tenho nada contra o Kim, não tenho nada contra o Arthur Duval e não tenho nada contra o Renato Batista. Foram meus convidados. Agora, eu não sei se o projeto do NBL saiu vencedor na eleição. Eu estou ao vivo. O NBL elegeu quantos candidatos, qual era a expectativa? Então, não comemora muito o fato de ter criticado o Bolsonaro porque mudou o quê? O Bolsonaro ou o Marçal mudou o quê? O NBL vai continuar tendo como opção o Nunes e o Boulos. Entendeu? E, como o NBL declarou apoio inicialmente ao Nunes, depois se arrependeu e tirou esse apoio, agora, eles vão se posicionar provavelmente ou com o Nunes, né, ou vão reeditar 2022, que é pregar o voto nulo, né? Quando eu entrevistei os caras do NBL, eles falaram que não vão mais nesse ano eles vão estar no segundo turno com quem tiver contra o Boulos. Então, eu concluo que eles vão estar na campanha do Nunes. Se o Marçal estivesse no segundo turno com o Boulos, eles estariam na campanha do Marçal. E você, que é militante do NBL, que tá aqui de sacanagem, tu estaria na campanha do Marçal também, cara. Então, entende que o mundo é meio merda mesmo, entendeu? Agora, como eu não sou militante, o meu mundo tá normal. Já de quem é militante e já de quem é político, tem essas paradas aí que dão um gosto de merda do cacete, cara. Entendeu? Fala aí, mano. Quantos eleitores? Vamos lá. Foram 13 candidatos a vereador do NBL que levaram a essas eleições. Quantos? 13. Pô, fraco, hein? Fraco. Pô, que merda, hein? Lamento. A expectativa dos caras era muito maior. Fizeram uma listinha aqui dos 13. Eu vi um vídeo do Renan falando em 20 e tantos próximo de 30. Só 13? 13. O Renato entrou? Renato Batista? Renato Batista não entrou. Que merda, hein? E a Amanda? Amanda Vettoraz. Uma só? Que merda, hein? Amanda Vettoraz em São Paulo, Pedro Duarte no Rio de Janeiro, aí depois Natal, Curitiba, Salvador. um no Rio e um em São Paulo. Tá vendo? Existe o mundo real e existe o mundo que se quer e existe o mundo real, parceiro. Tá achando que política é fácil? E olha que os caras estão na caminhada 10 anos, hein? O MBR tá fazendo um movimento político 10 anos e só conseguiu eleger 13 vereadores. o que que vale mais? Só 13 vereadores? Marçal fora do segundo turno ou só eleger 13 vereadores? Talvez o MBR trocaria Marçal no segundo turno, né? Nada a ver. Sem amarrar uma coisa com a outra. O que que é mais importante pro MBR? Ter 30 vereadores ou se Marçal foi pro segundo turno ou não foi? Falei. Só observação rápida porque aqui no chat disseram que foi 15 mas esse post é do próprio Arthur Duval mamãe falei com cada um dos eleitos numa postagem nossos eleitos. É daqui que eu tirei, né? Se tem mais dois que ele não colocou eu tirei do próprio Arthur Duval na comunidade aqui que ele postou há 27 minutos e aí somam 13 aqui. É isso. Agora o Faga Globo é que fica batendo no MBR ou tem algum problema de hoje real eu conversar com o Thiago da MBR? Nenhum. Quem é bolsonarista tem repulsa do MBR e o meu público que se identifica o bolsonarista raiz quando veio o MBR aqui os caras porra esse Thiago da MBR aí vou assistir só pra de você. A gente não tem problema com isso e eu continuo não tendo problema em se for o caso conversar com o Thiago da MBR o MBR tem a sua função e eu gostaria até que o MBR tivesse atingido a meta porque isso mostra que o sistema é forte e cruel forte e cruel os caras com militância própria de 10 anos só conseguiu eleger 13 vereadores não é fácil não é fácil os caras estão quase com um partido quase viabilizando um partido a expectativa e a esperança eu não sei depois eu vou até assistir um vídeo ver como é que foi ver o Renan o Arthur o Kim o Renato ali falando pra entender a expectativa dos caras era ter um resultado expressivo porque isso tendo o partido de 2026 pô campanha de deputado não impede não mas assim não é fácil eleger gente no Brasil não tem fundão eleitoral e eles usaram ainda imagina se não tivesse usado tem cacique político tem meu irmão é difícil é difícil tenha certeza rapaz lá do União Brasil que é o partido que o MBR botou muita gente de sistema dentro com dinheiro forte de fundão com isso com aquilo vai mano volto próximo Renan Filpo falou que o Nando Moura e o MBL estão em festa o Rei Burger agradecer ele o superchat dele é o Gamate pode falar exatamente os caras estão em festa por quê? porque é ego mano é ego também não tenho nada quanto os caras não quero guerra com ninguém entendeu? se entrar em guerra comigo provavelmente eu não vou nem responder porque eu não fico respondendo agora mano tu vê muda o quê? como é que você comemora uma candidatura que tem Nunes e Boulos no segundo turno? como é que você comemora uma campanha política com Nunes e Boulos no segundo turno? só consigo entender como ego como questão pessoal vaidade do homem falando assim estava certo vocês aí que riram de mim que criticaram o Heiter olhem pra cá agora aqui pra vocês mas estou certo muda o quê cara? muda nada muda nada muda se o camarada ficava afetado e chateado com o ego dele doído quando estava recebendo a crítica aí agora é o momento dele de gritar assim como tem um monte aqui que está sentindo no momento de cutucar lá ele e questionar e criticar o Falaglóber atacar o Falaglóber cara minha consciência está 100% tranquila papo reto Clóber você acha que o Boulos ou Nunes aceitariam o apoio oficial do Marçal ou o Marçal vai sumir da mídia em virtude dessa notícia e desse laudo falso? mano volta eu vou pedir pra tu ver novamente mas antes eu vou ver aqui um superchat que eu acho que vale a pena eu repercutir isso aqui olha só um chat o camarada falou assim Clóber no seu ponto de vista seja bem sincero vale a pena viver nesse país vendo toda essa situação que o sistema tomou conta do estado inteiro de São Paulo é cara sendo bem sincero mano é desanimador eu a minha resposta vai ser sim porque porque pra mim o que mais é importante é minha família são as pessoas que eu amo que estão no Brasil eu não seria capaz de tirar todos eles e levar comigo pra um outro país e ainda que eu conseguisse fazer isso eu não teria a mesma sensação de prazer de estar numa terra que não é minha que não é o lugar onde eu cresci aqui também não é nossa na verdade é essa mas é diferente eu vivo em Brasília e no Rio quando eu chego no Rio por mais que o Rio seja uma eu me sinto bem porque é o meu lugar cara entende? é onde eu cresci é onde eu né eu tenho memórias então cara eu só acho que vale a pena ficar aqui por isso que é o motivo mais importante que 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 conduz a minha vida pô a minha esperança não tá no político cara volto a te dizer eu vim lá de São Gonçalo minha família pobre meu pai era engraxate minha casa não tinha nem muro nem janela morava porra num terreno baldio meu pai trabalhou pra caramba me deu uma condição de fazer uma faculdade me deu garra me deu exemplo me deu força de vontade de conquistar de honrar minha família sigo o exemplo da minha família do meu pai da minha mãe dos meus tios minha família e é o que eu faço hoje eu dou orgulho pra eles aqui no canal honro todos eles e é o que me move irmão a minha esperança tá nisso a minha esperança tá e quem sabe você porra ter a mesma opinião o mesmo testemunho e ter como valor isso que eu tô te falando aqui cara meu irmão Bolsonaro Marçal Lula qualquer um desse aí cara não vai mudar a tua história de vida não cara é você que vai mudar é só a família que vai te trazer felicidade não é Bolsonaro não não é Marçal não é Boulos não é Nunes entende? agora eles são o mal é não é nem necessário eles são o mal imposto 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 mas tá imposto a você o político é igual síndico porra tu mora no prédio o camarada do condomínio tem um síndico tu ama teu síndico? não mas você tem que porra conviver com ele e tirar dele alguma coisa que porra no mínimo não atrapalhe a tua vida aí no condomínio que você mora que é o que a gente busca irmão entendeu? agora por que que eu não vou sair do Brasil? e por que que eu não fico por comprando briga que a minha única saída seja ir pra fora do Brasil igual os caras que estão por lá porque eu vou ser completamente infeliz porque eu não garanto a minha sanidade mental longe das pessoas que eu amo da minha família dos meus filhos do meu lugar onde eu cresci então se eu vou ser infeliz irmão que eu já sei que eu vou ser infeliz pra que que eu vou entrar num projeto desse? agora o que que eu vou fazer? trabalhar ser responsável tentar honrar a minha equipe um ambiente bom pra eles que eles tenham orgulho de trabalhar aqui que eles estejam felizes na família deles eu com a minha e é isso irmão nessa brincadeira aí eu comecei em 2021 dia 7 de abril 2021 e eu alegrei somente o Walter que o Walter tava aí começou a trabalhar comigo ficou feliz deu um sorrisão ficou feliz entrou pro canal de lá pra cá tem outras pessoas o fruto do canal refletiu na minha vida na vida do Walter na vida das outras pessoas que trabalham no canal e com a audiência que nós temos certamente na vida de mais algumas pessoas mudei o Brasil? não porra mas mudei a minha vida a vida do Walter a vida da equipe a vida de quem acompanha a gente gosta não mudei né eu fui um instrumento ali de alguma forma contribuir acho que a melhor palavra é essa então parceiro é isso hoje é o dia hoje é o dia e 2022 foi a mesma coisa ó segundo turno segundo turno de 2022 era aniversário do meu filho de um ano um ano do meu filho do meu menor meu irmão tu tinha que ver o velório que era a festa de um ano do moleque todo mundo frustrado uma moral baixa do cacete eu olhei pro meu molequinho e eu falei pros meus parentes esses caras aí não merecem porra o sorriso do do moleque não porra e da gente tá aqui não porra esquece essa porra tô nem aí irmão acabou acabou que vida que segue irmão tem gente que não tem essa consciência ou é mais corajoso ou eu sou frouxo não sei talvez você conclua do jeito que você quiser continuou 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 de repente perdeu a família de repente foi preso de repente se lascou de repente tá depressivo de repente tá tomando remédio cada um meu irmão no final do dia é você com você mesmo meu irmão eu quando eu deitar ali eu vou ter meus momentos de reflexão eu vou ter meu momento de porra de baixa mas vou ter meu momento de tranquilidade e vida que segue é isso o camarada perguntou no superchat Glauber quem que aceitaria o apoio do Marçal né o Marçal vai sumir todo mundo até o Boros até o Boros irmão aceitaria o cara quer poder o cara quer ganhar mano todo mundo aceitaria vai dizer que não porque não tem ambiente agora se tiver uma conversa todo mundo aceitaria porra um milhão e setecentos mil votos cara é bastante coisa o político pensa só em voto um tem um milhão e setecentos tu acha que alguém vai deixar passar agora resta saber se o público você que vota no Marçal você que votou no Marçal se o Marçal falar pra tu votar no Boros você votaria no Boros se sim digite um se não digite dois vamos ver o chat vai dizer se vale a pena se alguém queria vamos ver se alguém vai votar ó se sim digite um camarada o primeiro já votou um o outro um aí tá dividido mano tem um monte de um ou não entendeu direito ó não dá pra se arrepender não porque quando tu for na urna lá não dá pra cancelar não tá vendo tem alguns uns perdidos mas na maioria é dois é isso mano maravilha cara a batalha tá perdida mas talvez a guerra não cara consciência isso que o Bolsonaro fez vai ficar o legado ele percebeu que porra não é bem assim agora não Bolsonaro fala vota Nunes todo mundo vota Nunes Marçal fala vota Bolos todo mundo vota Bolos ferrou irmão quem vai sofrer mais quem mais precisa quem mais precisa da política quem tá contando com o político vai sofrer né quem não tá contando e quem tá trabalhando pra mudar a tua vida pra não precisar vai sofrer menos e agora vou de Bolos pela sua loja né por sua lógica então ele falou que vai no Bolos ele vai no Bolos pela minha lógica é como assim minha não cara eu acho que assim é difícil cara é difícil vamos lá o que que é mais importante pra você pauta de costume se for pauta de costume se você tiver uma ideia contrária a linguagem a linguagem neutra linguagem neutra né ideologia de gênero legalização de drogas e etc fica difícil você votar no Bolos o Nunes por ele ser de centro fisiológico o negócio dele é dinheiro o negócio dele é a barganha política eles tendem a não se posicionar e a não querer né navegar nessas pautas então é mais fácil né se essa pauta é mais cara pra você é mais importante faz mais sentido né apesar 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 dos pesares né entre um e o outro você vai escolher agora cara se o teu valor não tá nisso né e você tá preocupado com com o uso da máquina pública com o aumento de impostos e tal acho que no fundo né no final eles vão ser quase a mesma coisa né ambos vão porra rotear secretarias ambos vão fazer combinados ambos vão botar acompanharada e mas assim cara apesar dos pesares eu é difícil mano bem difícil bem difícil mesmo o acelera tio eu botei no 28 e não se vence guerra com flores com munição de flores ele fez o mesmo que a esquerda faz com a direita há anos segundo turno eu anulo meu voto não recomendo recomendo todos recomendei a todos que votassem no 28 oito 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 A CIDADE NO BRASIL